Mas nós era burro, não tava gravando não, bora de novo. Oi galerinha do YouTube! Deixa muito like, mil likes! Descobre a burro no canal, ative o sininho do vídeo pra não perder nenhum vídeo. Bora pra um like! Esse foi o vídeo de hoje galerinha. E também tem um menino, ele é muito inteligente, o nome dele é Gustavo, vamos mostrar pra você. Ele é nosso parente, aqui nós já ganhamos duas medalhas. Eu sou o tio de você. Nós ganhamos duas medalhas, então esse aqui é nosso tio. Oi galerinha, então vai!